Música Acontece neste domingo dia 12 de abril a 18ª ação rotária que será realizada em Buritizeiro. Vários serviços serão prestados à população, como consulta médica, tratamento dentário, vacinação e outros. Os serviços são gratuitos. Veja na matéria. O Rotary Clube tem como um dos seus fundamentos dar de si antes de pensar em si. E é com este propósito de solidariedade que o Rotary de Pirapora e de Buritizeiro estão realizando uma ação conjunta, com uma gama de serviços que serão gratuitamente fornecidos para a população. O Rotary é um clube de prestação de serviços. O nosso foco maior é atender a comunidade carente de nossa cidade e região. Esse é o nosso objetivo. Desta vez, cerca de 50 serviços serão prestados à população. São de diversas áreas, inclusive na área da saúde, com vários dentistas, médicos, fonodiólogos, fisioterapeutas e exames laboratoriais. E também serão realizados serviços judiciais, como CPF, RG, título de eleitor e até mesmo casamentos serão realizados. Mas para os casamentos, as pessoas que decidiram se casar nesta ação tiveram primeiro que procurar o cartório, para realizar o processo judicial. Deixar bem claro para a nossa comunidade que não é chegar lá para poder casar. Para casar, existe antecipadamente um processo de habilitação de casamento, que a gente envia depois para o Ministério Público, para não aparecer, que ele volta para o cartório. Aí sim que a gente vai emitir a certidão de habilitação e, na verdade, ele só vai chegar lá para casar. Isso foi um serviço que foi feito previamente pelos três rotos de Ipirapora e o de Buritizeiro. A comunidade buscou os casais carentes e fizeram a indicação, já deram a entrada nos cartórios. Agora nós vamos simplesmente realizar essas cerimônias lá no local, na Escola Elisa Teixeira, lá em Buritizeiro. E durante esta ação acontecerá um caso inédito na micro região. Dentro dos casamentos, acontecerá um casamento homoafetivo. Ou seja, entre pessoas do mesmo sexo. Pela legislação, este tipo de casamento só começou a ter legalidade em menos de um ano. Nós ainda não fizemos, nós vamos ter um casamento homoafetivo, junto com essa equipe lá. É pela primeira vez, aqui em Ipirapora, nós vamos realizar esse casamento homoafetivo. Vamos mostrar, quebrar esse tabu desse preconceito que às vezes existe entre a sociedade. E isso não pode mais prevalecer. E esses casamentos antes não poderiam acontecer? E agora pode? Sim, o nosso Código Civil falava que o casamento era entre homem e mulher. Hoje já existe o casamento de pessoas do mesmo sexo. Corte de cabelo, doações de kits, alimentação gratuita, área de lazer e muito mais será ofertado gratuitamente para todos que visitarem a ação rotária em Buritizeiro. Carteira de identidade, CPF, título eleitor, vai ter também serviço prestado, fotografia para documento. Às vezes a pessoa chega para tirar a carteira de identidade e ele não tem uma foto, também vai ser tirada a foto dele, revelada na hora, e para ele poder pegar a filha e tirar a documentação dele. Estão todos convidados para esta verdadeira festa de solidariedade em Buritizeiro. A 18ª Ação Rotária acontecerá neste próximo domingo, dia 12 de abril, das 8 às 16 horas. Ela acontecerá na Escola Estadual Elisa Teixeira de Carvalho. Convidamos todas as nossas comunidades, principalmente o pessoal de Buritizeiro, dos distritos de Cachoeira do Manteiga, de Paredão de Minas, os povoados ali, vizinhos, que são notados de muita carência, às vezes, de emprestação de serviço, de documentação, na saúde, às vezes a pessoa não tem condições de arcar com a despesa médica, vai ter esse serviço todo gratuito, o laboratório, os exames laboratoriais que o médico indicar serão prestados também, alguns medicamentos, a prefeitura, se disposta, a pessoa vai chegar, que aquele receituário lá vai ter esses medicamentos. Então, é uma gama de serviços prestados que, na verdade, nós devemos atender em Buritizeiro, mais de 40 mil, cerca de 30, 40 mil atendimentos num só dia, que se fosse cobrada, seria, no mínimo, nós que somos otimistas, no mínimo, seria 150 mil reais de serviço prestado, se fosse cobrado. E esse serviço é todo gratuito. Deixar bem claro que é todo serviço gratuito para a comunidade de Buritizeiro. E também algumas, as pessoas também, já vezes, dos bairros de Pirapora, que tivessem a necessidade, essa pendência de tirar uma segunda via de carteira de identidade, ou primeira via, possam deslocar até lá, que também serão atendidos.